Frank Sinatra, um detetive ambicioso. Ele queria a promoção a qualquer preço, mesmo que custasse uma vida. Nada importa pra você. Nada a não ser sua dignidade metida a peça. Muito bem, pode levar sua dignidade para dar uma volta. Muito bem. Se quer. Jaqueline Bisset, Lee Renning, a lei é para todos. Favoritos do público, neste sábado, depois de cinema de primeira classe. Primeira classe. Oferecimento Fiat Elba. Mais é exagero, menos é pouco. Você já conhece Vila Real de Itu? Há 60 minutos de São Paulo, pela Castelo. Você seria a Wrangler. Um novo Doritos faz crunch. Experimente Doritos sabor queijo. Tão gostoso. Queijo. E tão grande. Luxor. Mais fino. Mais suave. Mais qualidade em 100 milímetros. Chegou o Luxor. Um luxo. Seis obras do mestre Ataíde, o maior pintor do barroco mineiro, estavam abandonadas e ameaçadas de serem destruídas. Possuindo um valor histórico inestimável, os quadros corriam também o risco de serem vendidos para o exterior. Graças à sensibilidade do governador Hélio Garcia, elas pertencem agora ao acervo do Museu Mineiro. As telas de Ataíde são agora um patrimônio do povo de Minas, com o apoio da Rede Manchete. Minas Gerais. Governo Hélio Garcia. Acaba de ser lançado no mercado o papel que rende muito mais. É o novo coador de papel Brigita. Total garantia de um cafezinho gostoso a um custo bem razoável. Experimente Brigita, o coador de papel para o equilíbrio do seu orçamento. Patrão, 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 patrão Tentação. Emoção. Prazer. Campari. Só ele é assim. A caderneta da Caixa, garantida pelo Governo Federal, informa a hora certa. A toda hora, conte com a Caixa Econômica Federal. Vai lá Brasil! A nossa seleção vai sacudir o México e a Puri vai sacudir o seu lar, vendendo todos os produtos Philco e Taxi pelo menor preço e o crediário mais fácil da cidade. Vai lá Brasil! Neste domingo, Telefones. Com mais de 100 anos, um pouco de sua história. Em parte, a doença que está em segundo lugar na estatística da morte. Como se faz uma novela? Os Bastidores de Dona Beija. Operários. Do trabalho incessante, nasce o progresso. Vídeo em manchete. Neste domingo, 3 da tarde. Japão. Uma viagem no tempo. A série de maior sucesso na TV. Agora em fitas VHS ou Betamax para o seu videocassete. O homem que sabe o que quer, assume suas decisões com determinação. Tem o talento de conquistar e viver intensamente todas as horas. Quem decide e tem o prazer de conquistar, prefere o incomparável sabor de ministro. Ministro. Para quem sabe o que quer. Leia em manchete. Em cores, os grandes vencedores do Festival de Cannes. Microlipo. A mais nova arma da cirurgia plástica. Os amores que dão o que falar. Roger Vadin, Brigitte Bardot, Jorge Luiz Borges, Alberto Moravia, Sheer Heights e os duques de Windsor. Conheça Daisy Nunes, a beleza negra que se tornou Miss Brasil 86. Em manchete, já nas bancas. Neste domingo, pecado. Numa exposição fotográfica, a visão do desejo entre o homem e a mulher. The Osmonds. Na década de 60, eles eram quatro irmãos no auge do sucesso. Hoje, depois de tanto tempo, a volta com uma segunda geração. Programa de domingo, oito da noite. Oferecimento, filtro de papel Melita, a forma perfeita de fazer café. Classe Folha Empregos, dois mil patrões procurando por você. Todos os domingos, na Folha de São Paulo. Jim Kelly, Frank Sinatra, companheiros inseparáveis. Mas na hora do amor, cada um por si. Ah, senhorita Higgins, não entre ainda. E por que não? Ah, para não estragar. Mas estragar o quê? Ora, o quadro todo. O luar, o oceano, o jardim, a noite. Quem conquistará a bela ditadora? Com o Stair Williams. Domingo no cinema, uma da tarde. Vai lá, Brasil! A nossa seleção vai sacudir o México. E a Puri vai sacudir o celular com os preços mais baixos e o crenteário mais fácil do Brasil. Venha economizar. Vai lá, Brasil! Vamos, unidos, torcer pelo Brasil. O grupo Votorantim, que há anos ajuda o país a crescer com garra, fé, esperança e crença no futuro, se associa à grande torcida brasileira na jornada da Copa 86. Grupo Votorantim, marca de indústria nacional. Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de oito segundos. Um em um, a MFM suave, perfeito. Dois em um, toca discos exclusivo e preciso. Três em um, o Dave Beck, são cristalinos. Três em um? Não, é três mais um. Mais um, porque é natural. O três mais um, bonito até no preço. Agora você vai conquistar o mundo. Porque você tem os novos desodorantes perfumados Feel Free. Agora o encanto de Feel Free abrirá todas as portas para você. Porque além de proteger contra a transpiração, as três sedutoras fragrâncias de Feel Free podem ser usadas em todo o seu corpo. Agora o mundo é seu. Feel Free abre as portas para você. Liberdade, emoções, aventuras. Tudo isso dá à vida um sabor único e especial. Um sabor que você só encontra em Camel. Camel. Sabor de Aventura Eu bebo Bli E tô vivendo Tem gente que não bebe E tá perdendo Bli A bebida saudável da Xambursi Firm Aaboro Aprec E aí E aí Fim Apero Obrigado.